Música Terminam hoje as inscrições para o concurso público da UEL que vai contratar 104 professores. A previsão é de que as provas sejam realizadas no período de 19 de agosto a 27 de setembro deste ano. O concurso prevê prova escrita e prova prática e em alguns casos prova didática, além da argüição e prova de títulos. As inscrições devem ser feitas pelo site da ProRH. As áreas de conhecimento, o número de vagas, a carga horária e os requisitos mínimos estão no edital do concurso, também disponível no site. Música